Você vai ver agora uma turma que está cuidando da natureza. Hoje é dia de conscientização sobre a importância de cuidar do meio ambiente e manter as praias e os rios limpos. Veja na reportagem de Aline Aragão. Djalmir foi à praia para se divertir com os filhos Miguel, de 5 anos, e Djalmir Luiz, de 8. E a diversão acabou ganhando um novo sentido. Descobrimos que ia acontecer esse evento onde a gente vai fazer a limpeza dos rios e das praias. O Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias em Aracaju foi organizado pelo Instituto Mamíferos Aquáticos e contou com o apoio de voluntários e da Marinha do Brasil. A ação tem como principal objetivo a conscientização da população sobre os danos que o lixo pode causar ao meio ambiente. As pessoas precisam se conscientizar quando vêm as praias. Muitas vezes elas vêm e deixam o lixo na areia. Isso é ruim até para os animais e para a própria população que vêm também se divertir e encontram a praia suja. E quando o assunto é cuidar da natureza, as crianças mostram que sabem tudo. Eu vou limpar a praia. Nossa, que legal! Por que você vai fazer isso? Porque senão os animais comem as sujeiras da praia. Feio sujar a praia? É. Os outros, eles fazem isso por mal. Eu acho que, inclusive, o foco hoje, né, do nosso projeto é sensibilizar as crianças, porque a partir delas é que a gente consegue ter melhores resultados para a conservação ambiental. No ano passado, foram coletados mais de 160 quilos de lixo em uma área de 3 quilômetros. Este ano, eles pretendem percorrer uma área de 5 quilômetros e aumentar o volume coletado. Todo o lixo coletado será catalogado em um formulário que irá quantificar e qualificar os resíduos. No final da ação, as informações irão gerar um relatório que será enviado para o Banco de Dados da ONU. Hoje, a Fundação, ela tenta conscientizar a população a respeito disso, né, do descarte correto, de não permitir que esse lixo vá para os oceanos, polua o oceano, né, e torne o ambiente desagradável para o uso de todos nós. Obrigado. Obrigado. Obrigado.